Olá, boa noite pra vocês. Está no ar o Boletim em Tempo. A polícia prendeu mais um envolvido na morte do soldado da polícia militar, Paulo Sérgio Portilho. Já são seis presos, três menores apreendidos e seis suspeitos ainda estão foragidos. O avião com o suspeito chegou no Aeroclube de Manaus por volta das 11 da manhã deste sábado. Policiais de Novo Aripuanã foram informados pela Secretaria de Segurança Pública e pelo comando da PM do Amazonas que o foragido José Cleidson Rodrigues, o menor do chapa, estava em uma embarcação a caminho do município. Uma patrulha fluvial foi montada e ele foi preso antes mesmo de chegar ao porto de Novo Aripuanã. Numa doutrina de abordagem de embarcações fluviais, eles realizaram o adentramento nessa embarcação ainda em movimento com a lancha deles, né? E numa ação cirúrgica, eles adentraram nessa embarcação sem que ninguém percebesse e conseguiram pegar o indivíduo já em cima do barco. Possivelmente tentaria de alguma maneira empreender fuga ou se misturar entre os demais tripulantes que lá se encontravam. Com o suspeito foram encontrados um quilo de drogas, entre oxi, cocaína e maconha do tipo skank. José confessou a participação na morte de Paulo Portilho, morto com requintes de crueldade e encontrado enterrado na última terça-feira depois de ter sido identificado como PM por traficantes de uma invasão no Nova Cidade, Zona Norte. Dos 15 suspeitos identificados, seis estão presos. Outros três menores foram apreendidos e ainda há seis foragidos. Nessa fase do inquérito, todos eles passam por acariações. Todos eles, eles assumem a participação, no entanto, eles se tiram na cena do crime e ficam acusando uns aos outros. Então nós estamos fazendo esse link entre os diversos depoimentos para determinar com exatidão a participação de cada um deles até para que eles sejam punidos na medida das suas culpabilidades e das suas participações nesse homicídio. E ficaram aquelas pessoas que comandam o tráfico mandando que ele fosse morto e outras pessoas incitando, outras pessoas executando, outras cavando. Cada um teve uma participação efetiva nesse homicídio. Renata Lima da Silva, de 30 anos de idade, uma outra suspeita de participação na morte do policial se entregou nesta sexta-feira acompanhada de um advogado e foi ouvida na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo a polícia, ela nega a participação no crime. Mas já há indícios de que Renata, que é esposa de um traficante da área, teria instigado os outros traficantes a matarem o PM. Renata e o menor do chapa serão apresentados pela polícia na segunda-feira. E no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus, em Manaus, uma mulher jogou a filha de apenas nove meses pela janela do apartamento. A criança sobreviveu. O repórter Alisson Mota tem as informações. É isso mesmo, Márcia. A mulher de 23 anos foi presa no Conjunto Habitacional Viver Melhor, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Segundo informações da polícia, ela jogou a própria filha de nove meses de idade da janela do apartamento onde moravam, no segundo andar. E logo em seguida, se jogou. No momento da queda, os vizinhos ouviram o barulho e o choro da criança e conseguiram deter a mulher até a chegada da polícia, que efetuou a prisão dela em flagrante. A suspeita foi encaminhada para o hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro, aqui na zona centro-sul de Manaus, onde segue presa sob custódia. Já a criança chegou a ser levada ao hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, mas sofreu apenas ferimentos leves. Foi liberada e encaminhada até um abrigo. De acordo com informações da mãe da suspeita, ela teria cometido esse crime por causa de um surto psicótico. Ela já tinha passado por vários quadros de depressão quando cometeu esse ato contra a criança. Eu volto com você ao estúdio. Hoje em Manaus, a Associação Amigos da BR-319 fez uma manifestação contra a decisão da Justiça Federal que embargou novamente em caráter liminar a obra da BR-319 a pedido do Ministério Público Federal do Amazonas. A BR-319 que liga Manaus a Porto Velho e ao restante do Brasil, que poderia escoar produtos e ampliar a geração de emprego e renda, há muitos anos está intrafegável. São muitas as áreas de atoleiros ao longo da rodovia. Quem já enfrentou essa viagem conta como é a situação por lá. Está um caos para transporte de veículos, de toda circunstância, seja o carro pequeno como o carro grande, está intransitável. As pessoas vivem dias e dias isoladas. Neste sábado, a Associação Amigos da BR-319 fez uma carreata em manifestação contra a decisão da Justiça Federal que embargou novamente a obra da rodovia em caráter liminar. São questionados problemas de licenciamento ambiental dos serviços de manutenção, conservação e recuperação da parte central da rodovia, do quilômetro 250 ao 655. A Associação Amigos da BR-319 conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas. Nós estamos estudando um documento jurídico junto com a Ordem dos Advogados do Brasil que é para justamente tirar esse embargo que está ocorrendo hoje na BR-319 apenas a manutenção. A manutenção é para tirar atoleiro e melhorar os bueiros. Não existe recuperação na BR-319, então não existe argumentos para embargar essa obra. A cheia fez com que alunos de uma comunidade ribeirinha de Borba ficassem sem aula. Mas para os pescadores, a cheia traz a fartura de pescado. A comunidade Vista Alegre, em Borba, também sofre com a cheia. Por aqui, a água já invadiu esta escola municipal. Segundo os moradores, desde que o ano letivo começou em março, os 34 alunos estudaram apenas 15 dias. Teve aula, mas aí parou porque ela ainda deu interno, uma certa paragem, aí a água dava no sualho. Tem muitas dificuldades para ela vir de casa, até a escola, ir com a água, né? Mas não é só a falta de aula que está prejudicando a comunidade. Os catraeiros também, que dependem de transportar as pessoas, estão sofrendo com a cheia. Seu Oswaldo trabalha por aqui há 18 anos transportando passageiros. Com a subida das águas, a procura pelos serviços também diminuiu. Para nós, assim, fica mais fácil, assim, na seca. Na seca, por causa que vai para o banho, essas coisas. Olha, na situação também é meio difícil, fica até ruim também isso aí, para nós. Na comunidade moram cerca de 10 famílias. A maioria vive da pesca. E não é preciso ir muito longe para pescar. Eles pescam aqui mesmo, próximo de casa. A poucos metros da comunidade, encontramos estes pescadores. Chegamos no momento que puxavam a rede com o cardume de peixes. Não precisa ir muito longe. Aqui no rio mesmo, a gente pega peixe daqui de cima de casa mesmo. O peixe é vendido por aqui mesmo, no meio do rio Canumã. A caçapa, como é conhecido esse recipiente, sai pelo valor de 40 reais. Os peixes ainda vão para a mesa do consumidor vivos. A cheia pode trazer prejuízos. Mas é momento de fartura para estes pescadores, que aproveitam o período da subida das águas para ganhar dinheiro de outra forma, comercializando o peixe. Uma das principais misturas do prato amazonense. Um projeto social tem mudado a vida de mulheres do Lagoa Verde, Zona Sul de Manaus. E a motivação é o futebol. Antes do jogo, aquecimento, com um treino funcional. E quem pensa que elas dão mole por aqui? Ah, se engana. Essas meninas fazem parte de um projeto social que tem apenas três meses no bairro Lagoa Verde, Zona Sul de Manaus. E por meio do futebol, elas mesmas deixam tudo em ordem por aqui. Apesar de ter pouco tempo, o projeto vem dando muito certo. É com o campeonato organizado aqui que essas meninas mantêm o espaço para treinar, que antes estava totalmente abandonado. São 25 meninas que treinam neste campo três vezes na semana. Com o que arrecadam nos campeonatos, compram a areia do campo e os equipamentos de treino. A Débora até traz as filhas quando vem treinar. Disse que tudo começou como brincadeira, mas em pouco tempo se apaixonou pelo futebol. Na primeira vez que eu comecei a jogar, foi indo só na brincadeira, vinha só na brincadeira. Aí foi, pegou. Comecei a gostar mesmo de futebol. Eu digo agora, já sei qual é a minha área, que eu gosto mais é de jogar futebol. Foi algo assim, inexplicável, né? O projeto foi idealizado por este educador físico. As aulas aqui são todas gratuitas e mudaram a rotina de quem mora no Lagoa Verde. Conseguimos o nosso objetivo, que é trazer aquelas pessoas que estavam sedentárias, estudiam em casa e hoje fazem parte aqui do nosso projeto. Mudou a vida do Lagoa Verde? Mudou sim, com certeza, cara, para melhor. O projeto também revela talentos como Jéssica, 23 anos de idade. Já foi chamada para jogar nas escolinhas do Vasco e do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. A menina que sonha em ser profissional, diz que ama o futebol desde muito cedo. Desde pequena, fui treinada com meninos, na verdade, né? E assim, agora que eu estou acostumando a jogar com as meninas e quando eu soube do projeto, que cheguei de viagem, eu entrei mesmo, porque é o que eu gosto de fazer e é o que me faz bem, jogar futebol. O Campeonato das Unidas do Lagoa Verde acontece na próxima sexta-feira, dia 9, no campo do bairro. Uma competição de jiu-jitsu reuniu 350 atletas na Vila Olímpica de Manaus em prol de um projeto social no Coroado, zona leste de Manaus. Ginásio lotado, com direito à torcida, para lá de participativa. Agora, massa! Na Vila Olímpica de Manaus, atletas novatos e veteranos participaram neste sábado da primeira Copa Rocha de Jiu-Jitsu. O evento ajuda um projeto social no bairro Coroado 3, zona leste de Manaus e contempla atletas de todas as idades. A gente abriu um pouquinho, saiu um pouquinho do grande protocolo, dos grandes ritos para botar atletas que nunca mais lutaram acima dos seus 40 anos, para botar crianças de 4, 5 anos que às vezes não tem dinheiro para comprar nenhum kimono, às vezes não tem nem como pagar a academia, mas ele veio lutar e eu tive que abrir mão, tive que dar alguns privilégios. Com categoria, Renzo, de 18 anos, faixa roxa no jiu-jitsu, derrotou o adversário. O jovem luta desde os 3 anos de idade. Foi muito difícil, mas com o tempo eu consegui reverter a luta e consegui ganhar. O esporte na minha vida significa tudo, significa mudança de vida do meu pai, a minha mudança de vida para a saúde, então jiu-jitsu na minha vida é tudo. A competição dá oportunidades para muitas pessoas que antes viviam nas ruas e hoje viraram atletas. É o caso de Kelly, 23 anos, que garante, o jiu-jitsu mudou a vida dela. Desde quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, minha vida praticamente mudou, porque eu vivia na rua, com outras companhias, mas eu não gostava do jiu-jitsu. A minha irmã que treinava, aí eu falava, deixa esse esporte, deixa esse esporte, aí ela me levou uma vez para treinar. Daí eu comecei a gostar e estou até hoje. A Copa Rocha de jiu-jitsu terminou no fim da tarde com premiação em troféus para as equipes campeãs. Esse foi o Boletim em Tempo, uma boa noite para você.